6, 26, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O glorioso cristão é o ensai, na cidade que não tem igual. Um dos muros são de puro chaspi, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, vencer a dilfa a multidão. Que cantando aguarda a chegada, dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, ver o rio da vida e luz. Cujas águas sucradas de lírio, são a glória de nosso Jesus. Lá verá a perfeita aurora, pois Deus mesmo a iluminará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de velar. E das árvores que levam à morte, ser constantes não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos além? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almeja viver, ó amigo, nesta fórmosa Jerusalém. Glória a Deus, amém.